Quem é vivo sempre aparece e está de volta, hein? Gente, tô aqui hoje pra trazer pra vocês o meu diário de gravidez do sexto mês de gestação. E eu vou começar falando, esqueçam todo o diário de gravidez que eu já trouxe pra vocês aqui até hoje. Porque esse tem muita coisa diferente, muita coisa aconteceu. E eu acho que vocês vão gostar bastante. Vou começar falando do meu emocional. Tá instável. É aquela coisa, né, gente? Tipo assim, tem dia que eu tô super bem, tem dia que não. Tem dia que eu acordo mal e depois eu fico bem, tem dia que eu acordo bem e depois eu fico mal. E assim, está o meu emocional. Então tá bem instável. Tem hora que bem, tem hora que não. Eu acho que não mudou muita coisa em relação à minha disposição. Continuo bem disposta, mas eu tô sentindo muita necessidade de descansar depois do almoço. Depois das refeições. Então, tipo assim, eu gosto depois do almoço, que é a hora que o Miguel tá dormindo. Gosto de pegar, de trabalhar, de editar um vídeo, fazer alguma coisa outra. Mas eu tô sentindo muita necessidade de dormir. E eu estou me permitindo tirar aí uma sonequinha. Porque eu sei que com a chegada da Mariana vai ser tudo mais difícil. Eu não sei se eu vou no início, principalmente, até eu estabelecer uma rotina. Eu acho que eu não vou conseguir conciliar a soneca da Mariana na mesma hora da soneca do Miguel. Pra mim poder dormir também. Então, eu vou aproveitar esse tempo que eu tenho pra poder descansar. As dores que eu estava sentindo nos seios melhorou bastante. Às vezes eu sinto alguma dor assim, outra. Mas geralmente é de noite. Às vezes eu sonho que eu tô com dor no peito. Ou que eu tô acontecendo alguma coisa. E aí eu acordo com o peito meio dolorido. Mas melhorou muito em vista dos outros meses. E eu também percebi que eu comecei a ter o colostro. Eu não sei se já no diário de gravidez, antes, eu já tava tendo o colostro. Mas agora, se eu apertar assim, eu vejo que sai um pouquinho de colostro. Mas também não significa que eu vou amamentar. E que eu não vou ter nenhum problema com a amamentação, tá gente? Porque se você tem ou não tem o leite antes da hora, não quer dizer nada. Tá? Não quer dizer nem que você vai amamentar e nem que você não vai. E tem gente que o leite desce só depois de três dias. E é super comum, super normal. Isso vai de genética. Isso vai de vários fatores, tá? E lembre-se do que eu sempre falo pra vocês. Nenhuma gestação é igual a outra. Então não significa que eu passei por isso. Vocês também vão passar. Eu percebi que a Mariana, ela tá mexendo muito mais. Principalmente nesses últimos dias. Né, Bruna? A Bruna tá aqui do meu lado. Vocês vão entender por quê. Agora já eu falo por que a Bruna tá aqui. E a Mariana tá mexendo muito. Eu até falei com vocês no último diário de gravidez. Por isso que eu tô falando. Esquece todos os outros. Porque esse tá bem diferente. Que ela mexia e tudo, mas não era aqueles movimentos muito bruscos. Agora não. Quando ela mexe, eu fico, tipo, assustada. Tem hora que ela faz uns movimentos assim. Que eu não me lembro de ter sentido isso na gestação do Miguel, por um exemplo. Ele mexeu bastante. Mas agora... Mas eu não tenho essa recordação igual agora da Mariana. Hoje eu tava deitada lá na cama com o Miguel. E cara, ela mexeu tanto. Tanto. Assim, ó. Parecia que ela tava querendo sair de dentro da barriga. Do jeito que ela fez. Então aumentou muito. Tá? Um movimento muito mais brusco. E... Com um pouco mais de frequência do que antes. Eu ainda tô assim aqueles pensamentos. Né, gente? Como eu disse pra vocês. Surgem vários pensamentos na cabeça da gente. E eu ainda tô assim aqueles pensamentos. Meio maluco. O pensamento da vez agora. É muito como que... Será que ela vai ser parecida com o Miguel? Será que... Como é que vai ser ela? Comparada ao Miguel. E outra coisa que eu tava conversando com a Bruna ontem. Ah, hoje, inclusive eu tava conversando com a Bruna. Eu penso muito como vai ser a minha... Como eu vou tratar ela. Como vai ser o meu jeito com ela. Porque é uma menina. É diferente. Eu trato o Miguel como um rapazinho. Como um homenzinho. Então eu brinco com o Miguel como... Eu brincaria com o menino. Brinco com o Miguel como eu brincaria com os meus irmãos. Entendeu? E como que vai ser? Será que eu vou conseguir tratar a Mariana de uma forma diferente? Porque ela é uma menina. Ou será que eu não vou conseguir fazer a distinção por sexo? E aí eu fico meio neurótica porque eu não quero... Por exemplo, mimar mais ela porque ela é menina. Porque eu adoro a forma com que eu sou firme com o Miguel. Então eu não quero ser menos firme. Aí ficam esses pensamentos malucos. Vocês sabem que quando chega nessa parte de pensamento aqui do diário de gravidez. É bem confuso. Porque são pensamentos bem loucos mesmo que a gente tem assim. Que passam pela cabeça da gente. Essa semana eu tive algumas crises assim. Não foi crise de ansiedade. Mas foram momentos de ansiedade. Sabe assim... Que inclusive eu vou chegar aqui em um desses. E ontem mesmo eu passei o dia todo meio ansiosa. Assim com aquele sentimento de ansiedade ruim. Sabe? Aquele mal estar da ansiedade. Não estar ansiosa. Aquele mal estar da ansiedade. E uma coisa que eu estou notando. Eu não sei. A gravidez toda passou muito rápido para mim. Mas nesses últimos dias está demorando um pouco. Sabe? Parece que está começando a ficar lento demais. Que eu acho que é porque como as coisas estão estacionadas. O mundo está estacionado. Está começando a me causar um pouco mais de ansiedade. Porque aí eu não fui mais em consultas pré-natais. Que a gente também vai entrar nesse ponto. Eu não fui mais em consultas pré-natais. Eu não estou fazendo mais nada. Eu não estou podendo comprar coisas no enxoval dela. Então... Parece que deixou as coisas um pouco mais parada. E por alguns momentos eu me peguei ansiosa pelo nascimento dela. Além das crises de ansiedade assim. Em momentos ansiosos. Eu tive a ansiedade de conhecer ela. E de chegar a hora do parto. Mas foi algo muito rápido. Que passou bem rápido assim também. Estou continuando curtindo a gestação. Meu amor. Eu acho que não é por causa da gestação. Mas eu sou meia doida. Eu acho às vezes. Sabe? Tem hora que eu estou super bem. E isso vai muito do emocional também. Mas tem hora que eu estou super bem. Tem hora que não. E quando eu me estresso. Eu me estresso muito fácil. Sabe? É nítido que eu estou estressada. Né, Bruna? É nítido que eu estou estressada. Sabe? Tipo, se eu não consigo disfarçar. Que eu estou nervosa com alguma coisa. Igual. Geralmente é quando eu estou... Alguma coisa foge do meu controle. Né? Mas... Eu não acho... Eu teve alguns dias que eu estava muito nervosa. E depois eu fiquei mais calma. Então vamos aplicar aqui o humor. Como instável também, né? Porque tem hora que eu estou muito bem. Tem hora que não. Mas na maioria do tempo eu estou com humor legal. Tipo... Uou! Tudo bem. E quando... Para mim me estressar. Eu tenho que ter um motivo para esse estresse. Não é... Acordei estressada. Igual muitas das vezes acontece. Nesse último mês não. É... Quando algumas coisas me estressavam. Eu ficava estressada. Deu para entender? Sono. Como eu disse para vocês. Estou sentindo necessidade de tirar aí a sonequinha da tarde. E agora... Eu voltei a dormir bem de noite. Mas eu fiquei assim... Uma semana mais ou menos. Dormindo muito mal. Mas tudo isso devido ao sono do Miguel. Porque o Miguel também estava dormindo mal. Não sei o que foi. Na verdade eu sei. Foi por causa do... Do sono diurno dele. Que desregulou o sono noturno. E aí... Virou aquela bagunça. E eu estava dormindo mal. Ele estava dormindo mal. E estava me irritando bastante. Consequentemente... Com o sono noturno mal. Eu acordava. E eu ficava indo no banheiro. Coisa que vocês sabem. Que eu tento o máximo. Evito o máximo. Ficar indo no banheiro. Ai... A Mariana está entrando nas minhas costelas. É porque eu estou... Está assim. Ai... A gente vai entrar nesse assunto também, gente. Eu vou ter que... Fazer o dia de gravidez assim, ó. Deitada. Deitada. Uh! Ai... Deixa eu posicionar vocês aqui melhor. Está de boa sim, gente? Está beleza? Que eu não vou conseguir ficar do jeito que eu estava, não. Ai... E aí... Eu nem sei o que eu estava falando mais. Ah... E como vocês sabem... Eu evito ir no banheiro de noite. Só porque como eu estava com sono ruim... Eu acabei... Acordando mais vezes para ir no banheiro. Fiquei com muito medo disso atrapalhar o meu sono. E eu me adaptar. E eu me acostumar a todos os dias ficar acordando de madrugada para fazer xixi. Só que eu consegui regular isso. Consegui regular o meu sono noturno. Que eu prezo demais. Não quero passar. Igual eu passei na gestação do Miguel. Que foi vários... Vários... Tipo assim... Vários dias. Praticamente os dois últimos meses eu não dormi. Gente... Eu não sei se vocês estão conseguindo ver. Mas ela está que mexe. Aí é impossível. Porque o meu Instagram está aparecendo notificação aqui toda hora. Eu fico querendo olhar as notificações do Instagram. É uma coisa que eu devo falar. Eu estou com perca de memória. É... A usar em meio precoce. Perca de memória recente. O que eu ia falar? Eu estava falando do sono. Depois você falou da... É... E aí... Eu não queria... Eu fiquei com muito medo. Dessa questão de quando eu estava dormindo mal. E aí consequentemente dormindo mal. Acordando cedo. Acordando de madrugada para fazer xixi. Levantando na verdade de madrugada para fazer xixi. Quando eu comecei a reestruturar meu sono e tudo. Eu comecei a levar um pinico para o quarto. Na verdade um pinico não gente. Um balde. Porque eu não tinha pinico. Levava um pinico para o quarto. Porque caso eu quisesse fazer xixi. Eu fazia xixi lá no pinico. Para não acontecer de eu perder o sono. No caminho do quarto para o banheiro. E jamais pego no celular gente. Lembrei que eu estava falando. Nos dois últimos meses da gestação do Miguel. Eu não dormi. Porque eu ficava o tempo todo neurótica. E ansiosa. E aí eu fazia xixi várias vezes de noite. E dessa vez não. Eu vou segurar o máximo possível. Então. Agora. O sono está estável. Eu não estou levantando para fazer xixi de madrugada. Mas se isso começar a acontecer. Tipo. De querer fazer xixi de madrugada. O que eu vou fazer. É pegar o baldinho. O pinico. Seja lá o que for. Levar para o quarto. Para não acontecer. De eu perder o sono. No caminho. Né. Tamanho do bebê. Eu não sei gente. O tamanho da Mariana. Porque a gente teve a última ultrassom. Em. Que mês era aquele? Março. Aí eu fiz a ultrassom da Mariana em março. Nós já estamos no início de maio. E aí como teve quarentena. Teve tudo isso. Não teve ultrassom mais. A próxima ultrassom que eu vou ter dela. É só em junho. Entenderam? Então tipo assim. Não sei o tamanho que está. Não sei de nada. E. Impossível falar para vocês. Mas eu percebo. Que ela está crescendo. Está crescendo bem. Está se desenvolvendo bem. Muita gente tem aquela pergunta assim. Sobre a ansiedade do parto. Se eu estou ansiosa para o parto ou não. E gente. A última coisa que eu lembro. É do parto. Talvez com mais tempo de gestação. Eu vou me lembrar mais. Mas agora no momento. Eu não. Não fico pensando nisso. Não. Não fico. Vamos falar sobre o meu peso. A última vez que eu pesei. Foi no dia. É. Eu sei que no mês de abril. É. Eu tive uma consulta. Na verdade não foi nenhuma consulta. Foi um exame. Inclusive eu vloguei um pouquinho desse exame. E eu não postei para vocês. Porque gravei tudo. Mas como eu não finalizei. Não dei continuidade a esse vlog. Porque eu estava bem mal. Aí eu tenho ali os conteúdos. Mas eu não finalizei. Deixa aqui embaixo para mim. Se vocês querem. Que eu posto assim mesmo. Esse vlogzinho. Se vocês quiserem. Vocês me falem. Que eu posto. Mas aí nesse dia eu pesei. Foi dia 7 de abril. Dia 7 de abril. Aí. Então. No. No início da minha gestação. Eu estava com 69 quilos. E no dia 7 de abril. Com 6 meses. Eu já tinha feito 6 meses. Né. Acho que sim. Com 6 meses. Não com 6. Eu estava com 5 e alguma coisa. Quase 6. Eu estava com 69 quilos. Hoje eu não sei quantos quilos que eu estou. Mas aí voltando para me explicar para vocês. No início da gestação. Eu estava com 69. Eu emagreci. Porque eu passei muito mal. Eu estou me sentindo tão gorda gente. Estou me sentindo uma verdadeira. Eu sei que essa aqui é roupa de onça. Mas eu estou me sentindo uma cobra assim. Nossa. Essa posição não me favoreceu muito não. Mas gente. Não tem outro jeito não. Vocês vão entender. Calma. Falta de ar. Inclusive. Algo que temos assim. Bastante. No dia a dia. Toda hora. Se eu estou fazendo alguma coisa ou não. Estou com falta de ar. Só de eu falar muito. Eu já fico com falta de ar. E aí. Para quem não sabe. Eu passei muito mal no início da gestação. E eu perdi alguns quilinhos ali. Foi tipo uns quatro quilinhos que eu perdi. Então assim. Eu ganhei esses quatro quilos. Eu recuperei esses quatro quilos. Mas ainda assim. Eu não ultrapassei o meu peso. Diante da gestação. Eu acredito assim. Me vendo. Eu não acho que eu tenha engordado muito. Isso quando vocês veem. É porque eu realmente tenho um peito grande. A barriga está crescendo. E tudo. Mas assim. Pessoalmente. Olhando. Eu não me acho que eu engordei muito. Gente. Sério. Pera aí. Ai. Eu não vou responder. Depois eu respondo. E até o tamanho da minha barriga. Eu não acho que está um tamanho muito grande. Sabe. A ninja carina não me deixa. Ela está mandando mensagem que está aparecendo. Assim. As notificações. E eu quero responder. Ai. Jesus. Tá. Deixa eu continuar. Depois eu respondo ela. Quando a gente tiver ali. Tipo. Com 30 semanas de gestação. Eu vou trazer isso semanal para vocês. Que eu acho que vai ser mais legal. E bora aqui agora. Para a parte da alimentação. É. Eu estou me alimentando super bem. Super normal. E estou começando a regular algumas coisas. Porque eu estava assim. Antes. Eu não estava jantando. Mas. Eu não jantava. Mas eu comia pão. Então. Tipo assim. Eu comia pão no café da manhã. Pão no lanche da tarde. Pão na janta. E aí. Eu fiquei muito. Meio sem opção do que. Colocar de lanche. No lugar da janta. Então. Eu comecei a fazer. Almoço. Que dava para a janta. Ou janta. Que dava para o almoço. E aí. Eu estou almoçando. Estou jantando. Que aí. Quando eu como comida. Eu como em menos quantidade. Não. Comprei roupa. Não vou comprar até o momento. Não é pequeno. Tem jeito também. E estou me virando bem. Com as roupas que. Eu tenho aqui. Sabe. Como eu não acho. Eu não. Eu não acho que eu tenho engordado muito. Então. As minhas roupas estão servindo bem. O que está acontecendo. É assim. A minha barriga está crescendo. Gente. Só. Porque de resto. Continua tudo servindo. Ainda não tive problema com estrias. Não sei se vou ter. Não estou tendo cuidado nenhum. Em relação a isso. Desejos esse mês. Eu lembro de eu ter tido. Algumas. Algumas vontades. Assim. Que agora. Nesse momento. Eu não lembro quais específicos. Mas eu sei que eu tive. E. Tive pouquíssimos enjôos. Eu. Eu vomitei. Ah. Lembrei. O meu desejo. Tive. E vloguei para vocês. Foi uma salada de repolho. Cheio de coisa. Assim. Vloguei para vocês. Não sei qual vídeo vai primeiro. Mas vloguei fazendo. E gente. Que salada gostosa. Que salada mais boa do mundo. E eu comi ela. E vomitei. Foi a única vez que eu vomitei. Fazia muito tempo que eu não vomitava. Então eu vomitei. E. A questão da azia. Eu comecei a reparar que a azia vai depender muito da minha alimentação. Não é porque o bebê é cabeludo ou não. É quando eu como bem. Eu não tenho azia. Se eu não como bem. Se eu não como. Dependendo do que eu como. Aí eu tenho azia. Então. Eu. Eu já percebi. Que é por causa. Da forma com que eu me alimento. Sabe. É. O enxoval da Mariana. Eu adquiri algumas pecinhas. Online. Comprei outras peças. Mas aí. Foram cancelados os pedidos. E a gente vai ver. Que essa semana também. Algumas peças. Algumas coisas maiores. Né. Tipo berço. Carrinho. Essas coisas também. A gente vai resolver essa semana. Eu acho. E aí. Tá previsto para os comércios aqui. Abrirem. A partir do dia 11. Aí eu vou pedir alguém. Para vir ficar aqui com o Miguel. Ou vou deixar o Miguel com alguém. Porque eu não quero levar ele comigo. Assim. Expor ele. A nada. E aí. Eu vou sair. Para poder comprar. O que tiver que comprar. Tipo. Roupa. Falta assim. Algumas peças de roupa. Tipo. Coisas que eu preciso comprar. Body de manga longa. Mijãozinho. E aí. Eu preciso comprar toalha. Para ela. Fralda. De paninho de boca. Mantinha. Essas coisas assim. E fora. As coisas grandes. Né. Tipo. Berço. Carrinho. Cadeirinha. Essas coisas. Então. A gente não sabe como vai fazer. Algumas coisas eu vou comprar online. Roupa. Eu acho que eu vou também comprar online. E vou deixar só. Essas outras coisas. Essas coisas assim. De enxoval mesmo. Para comprar pessoalmente. Eu tive também. Comecei a ter algumas câimbras. E aí. Eu sinto. Tipo assim. Que. Eu tenho câimbra. Quando eu estou deitada. E com a perna encolhida. E que aí. Eu vou esticar a perna. Aí. Começa. A ter a câimbra. Aí. Eu volto. Estico. Encolho a perna de novo. E aí. Eu já não tenho. A câimbra para. Sabe. Eu não dou tempo dela começar. Às vezes eu tenho muita câimbra. Nos dedos dos pés. Sabe. A coisa mais estranha do mundo. Mas. Mas. No mais é isso. Assim. Eu consigo controlar. Essa questão da câimbra ainda. Espero que eu não tenha. Câimbra. Porque. Eu lembro. Quando eu estive na gestação do Miguel. O Paulo me ajudava tanto. E agora o Paulo não está aqui. Para me ajudar. Né. Mais uma vez. Lembrando vocês. Gente. Não é uma opção nossa. Não estarmos juntos. Tá. Se a gente. Se tudo isso não tivesse acontecido. Era para mim estar lá. É para ele estar aqui. Para a gente estar se vendo. A gente ia sim ficar alguns dias longe. Mas não desta forma. Porque muita gente fala. Não é como é que aguenta. Como é que isso. Como é que agora. Como é que aquilo. Não é que a gente aguenta gente. É porque a gente está sendo obrigado. Né. A isso. Não é bem uma opção nossa. Eu estou com muita vontade de fazer algumas fotos. Inclusive. Fiz assim. Umas fotinhas aqui. Umas ali. Do jeito que dava para ser feito em casa mesmo. E ficou até assim. Legalzinha as fotos. Postei algumas para vocês no Instagram. E quero muito fazer um ensaio. Mas eu vou esperar liberarem aqui o jardim. Que aí a Bruna vem para cá e faz as fotos para mim. E eu também comecei a ter contrações de treinamento. E assim. Tem hora que vem uma contração de treinamento que dói. Sabe. Lá embaixo. Tipo. A dor da contração mesmo. Eu tive muitas contrações de treinamento doloridas na gestação do Miguel. Porque é muito comum a mulher ter contração de treinamento sem dor. E aí da Mariana. Às vezes eu tenho ela com dor. Mas é muito raro. Aconteceu assim umas três vezes só até hoje. E geralmente quando eu tenho o cinto um incômodo muito grande na barriga. Sabe. Quando não é dor. Mas é um incômodo. E às vezes passa despercebido. Mas na maioria das vezes. Quando eu vou ter a contração de treinamento. É aquela coisa que assim. Aquela sensação de falta de ar. Sabe. De que está apertando alguma coisa. E eu vou falar para vocês. Não é muito legal ou não. Mas também fazer o que né. Quando eu disse para vocês. Eu fui fazer o exame né. Lá no dia 7 de abril. E eu dei um pouquinho de anemia. Então eu estou tomando ferro. Eu tomo a vitamina D. E eu tomo a. E eu tomo a vitamina pré-natal também. Que chama onibionta. Uma coisa assim. Então eu faço uso desses três medicamentos. Diariamente. Gente. Outra coisa. Que aqui. Começou a fazer muito calor. Ontem inclusive. Eu passei mal. Com o calor que estava fazendo. Foi o primeiro dia assim. Que eu senti mais calor. Por isso. Eu achei interessante trazer para vocês. Porque a partir de agora. Vai só piorar. Eu estou imaginando. Se ontem. Eu passei mal com o calor. Imagina os outros dias né. Mas também. Porque ontem. Eu passei o dia todo ansiosa. Eu estava sentindo que aconteceu alguma coisa. E realmente aconteceu. Coisas pessoais. De outras pessoas. Mas parece que eu sentia que aconteceu alguma coisa. E aconteceu. E aí eu tenho a minha próxima consulta. Né. Que aí vai ser quando eu vou fazer o ultra. No dia 15 de junho só. Por causa do estado de alarme. Então eles estão evitando o máximo possível. É. Idas ao hospital. E... Tem uma outra consulta. Que é só com a matrona. Que é só ir lá. E aí escutar o coração do bebê. Aquela consulta mais. Mais. Para mim. Do que para o bebê. Sabe. No dia 25. Agora de maio. Então. A gente tem essa questão aí. E... Muita gente pergunta também. Se eu já sei a maternidade que eu vou ganhar bebê. E não. Eu ainda não sei. Qual maternidade eu vou ganhar. Não sabemos como que vai funcionar essa questão ainda. Principalmente agora com esse estado de alarme. Gente. Eu falei que se eu pudesse. Eu ia parir aqui em casa. Ali no meu chuveiro. Queria. Parir ali na banheira. Parir é só ir com a criança pronta. Para o hospital nascida. Né. Tanto que ia ser fácil. Pensa que vídeo lindo que ia ser. Eu mostrando para vocês. O meu parto na banheira. Em casa. E aí. É... Deixa eu falar com vocês. A última coisa. Essa semana. Eu tive dores. E foi dor. Tipo. Uma dor muito ruim. Uma dor que me incomodava bastante. E essa dor. Era como se fosse uma dor no estômago. Mas é porque a Mariana. Ela não está embaixo. Ela não está baixa. Ela está bem alta. Sabe. Ela mexe muito. Ela anda muito. Acho que ela anda na minha barriga até hoje. Tipo assim. Para todos os lados. Mas ela estava. Eu estava sentindo ela aqui. E ela estava. E ela estava. Meio que parece que acho que ela estava brincando com o meu estômago. Meus órgãos ali. Ela estava apertando. Não sei o que foi. E aí. Isso me causou muita dor. Me causou muito mal estar. Me causou falta de ar. E consequentemente com tudo isso. Me causou o estresse. E assim. Eu tenho um filho para criar. E aí. O Miguel queria brincar comigo. E eu queria. Sabe. Eu só queria ficar quietinha. Eu não queria. Sabe. Eu não queria nada. Naquele momento eu não queria nada. Só queria. Que a dor passasse. Sabe. Que tudo passasse. Por isso. Eu deitei aqui agora. Porque se eu fico aqui assim. Muito nessa posição. É. Como se eu estivesse apertando ela. Né. E aí. Eu sinto muito mal estar. E muita gastura. Porque ela está bem aqui em cima. E ela também. Mexe muito nas minhas costelas. Ela vai para a minha costela de um lado. Vai para a minha costela do outro. Então eu senti muito mal estar. Cara. Eu fiquei muito estressada. Eu comecei a ter uma crise de ansiedade. Por causa disso na hora. Porque eu. Eu fiquei meio sem saber. Como que lidava com a situação. Porque eu estava sozinha. E estava com o Miguel. Sei que vocês vão ficar agora assim. Desesperada. Meu Deus do céu. Mas assim. Foi questão de 20 minutos. A Bruna estava aqui comigo. Liguei para ela na hora. E ela veio correndo para cá. E ela está aqui comigo até hoje. Já estou melhor. Graças a Deus. Mas aí ela está aqui comigo até hoje. E é isso gente. Foi isso em questão de minutos. A Bruna já estava aqui. Falei para ela. Amiga. Estou passando mal. Você pode vir para cá. Ela veio. Ela ficou com o Miguel para mim. E tudo. Que era isso que eu queria. Eu liguei para ela. Não era nem porque eu não ia conseguir a dor. Era só porque eu precisava de alguém para dar atenção para o Miguel. Que ele merecia. Sabe. Porque eu ia conseguir super numa boa gente. Mas aí como tinha ela. E eu precisava desse descanso. Ela veio para cá e está aqui comigo até hoje. Acho que ela veio na quinta. E hoje é sábado. E por último. Mais ou menos importante. Eu sei que vocês estão aí vendo o tempo todo. A barriga. Mas eu vou mostrar para vocês a barriga. Do jeito que vocês gostam de ver. E... Que é princesa. Mas eu sei que vocês gostam de ver. Então eu vou mostrar aí para vocês. E é isso. Vou mostrar. Nossa. Mas eu estou muito combinante. Com um sim embaixo. Um sim em cima. Bom. E essa aqui é a barriguinha hoje. E... Vai crescendo gente. Mas vai estar crescendo bem aos poucos. Eu não acho que esteja aquele barrigão. Ainda não. Pelo tempo de gestação que eu estou. Eu acho que está bem ok. Olha. Ela está aqui mesmo. Você quer dar uma mexidinha para o pessoal? Olha só. Hum. Às vezes eu tenho a sensação estranha. De que... Não sei. Parece que a barriga está em um formato diferente. Sabe? Parece que a barriga está desproporcional para o corpo. Ou o meu corpo está desproporcional para a barriga. Sabe? Mas tudo bem. Eu sei que isso é também coisa da minha cabeça. Que logo vai passar. E eu acho gente. Que é isso. Que eu lembro que eu tinha para falar para vocês. É basicamente isso. E eu espero muito que vocês tenham gostado. Na verdade. Eu tinha separado lá no Instagram. E pedido para as meninas deixarem. Algumas perguntinhas. Só que eu acho que ainda não deu tempo. Delas deixarem perguntinhas o suficiente. Para me responder aqui neste diário de gravidez. Mas eu vou responder elas lá no Instagram. Então se você já não me segue no Instagram. Corre para me seguir. Que eu vou responder por lá mesmo. Já que eu já gravei. Que não deu tempo delas deixarem mais perguntas. Que é tipo assim. Já tem tipo umas 10 mensagens. Mas assim repetidas. Sabe? Então é melhor eu esperar. Mas é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Não se esqueçam gente. De clicar em gostei. Se inscrever no canal. Se você ainda não for inscrito. Assina o sininho de notificações. Para não perder nenhuma novidade por aqui. E é isso. Até o próximo vídeo. Um grande beijo e tchau.